Olá, eu sou Amanda. Eu sou uma pessoa brasileira. Obrigado! Eu tenho recebido inúmeras perguntas se eu já namorei brasileiro, se eu só namoro coreano, se meu ex era brasileiro ou coreano. Acredito que essas perguntas, essa curiosidade, ela surgiu muito por conta da saga dos Lindinhos, as nossas novelas de quinta-feira, os episódios, onde eu conto um pouquinho do meu relacionamento com o Alex, com o Lindinho. E aí eu decidi vir aqui contar um pouquinho para vocês então as minhas experiências passadas, se era brasileira, se era japonês, se era coreano, enfim, contar um pouquinho para vocês da minha história em relação a homens. Já deixo aqui o meu spoiler, que eu tenho um dedo podre para homem. Então assim, só desgraça na minha vida amorosa. Mas vamos lá, né? Se vocês perguntaram, eu vou vir aqui contar. Meu primeiro namorado, eu contei aqui num vídeo para vocês, ele era coreano. Então, ele era coreano mesmo, nascido na Coreia. Ele estava no Brasil há mais ou menos 10 anos. e a nossa história, assim, ele foi o grande amor da minha vida, meu primeiro amor. É o primeiro amor, gente, a gente nunca esquece, né? Engraçado. Aconteceram várias coisas, muita imaturidade da minha parte, na verdade. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos, ele tinha 20 anos na época. Então, eu era muito nova, a gente também namorava a distância. Então assim, foi um relacionamento que foi muito bom, mas foi um relacionamento muito sofrido também, por várias circunstâncias. Não vou me aprofundar muito para falar dele, porque hoje ele é casado, tem a vida dele. E assim, gente, eu realmente não tenho o que falar dele. Ele tem uma pessoa incrível na minha vida. Foi assim, realmente foi o meu grande amor, assim, de criança, sabe? E, coincidentemente, ele era coreano. Então assim, a minha primeira grande história de amor foi com o coreano. Eu acho que isso tem um reflexo até nas minhas decisões e o que eu vivo hoje em dia. Vou chegar um pouquinho nesse momento, quando eu falar do presente. Bom, depois desse relacionamento, eu não me envolvi mais com coreanos. Acho que acabou gerando uma insegurança em mim, em relação à rejeição, como a família dele não me aceitou, isso acabou pegando um pouco para mim. E na minha cabeça, eu sempre seria uma brasileira que nunca poderia casar com um coreano. Então, isso fez com que eu me afastasse, assim, 100% de homens coreanos. Eu parei, naquele momento, eu parei de me relacionar com coreanos, assim, de verdade. Se eu me relacionei, foi um beijinho ou outro, assim, mas X, nem lembram. Só que eu sempre tive uma propensão, não sei o que eu posso dizer, a gostar de asiática. Uma coisa que eu sempre gostei, desde pequena. Eu sempre gostava do japonesinho, magrinho ali, nerdzinho na sala. É o meu estilo de boy. É engraçado, mas, realmente, eu gosto da beleza asiática. Eu acho muito bonito. Então, nessa época, eu cheguei até a me relacionar com alguns descendentes japoneses, mas eu acabei namorando mesmo brasileiros ocidentais. Então, eu tive mais um namorado que durou, mais ou menos, uns oito meses, se eu não me engano. Ele era brasileiro, descendente de sírio, eu acho. Então, assim, da água para o vinho. É, tá ali o pezinho do oriente, na verdade, né? Mas, imagina, ele tinha o olho castanha esverdeado, assim, bem ocidental mesmo. Ficamos um tempo juntos, acabamos terminando muito porque... muito por conta de conflito de valores. Então, eu cresci na igreja, sempre fui evangélica, e ele era ateu. Então, assim, era um conflito muito grande mesmo de valores, acabamos terminando, mas, assim, ok, vida que segue. Depois desse namorado, eu tive mais um namorado que também era brasileiro. Ficou, acho que um ano também, mais ou menos um ano. E a gente terminou porque, assim, na real, o amor terminou. Não teve um motivo, nossa, o motivo foi esse. O motivo é que eu gostava muito dele, gostava muito da família dele, mas, ali, assim, eu sentia que eu gostava mais dele como amigo do que como namorado mesmo. Então, a gente acabou terminando, foi um namoro bom, assim, não tenho o que reclamar, foi um namoro tranquilo e tudo mais. Terminamos relativamente bem, assim, da parte dele não tão bem assim, mas da minha parte eu tava super bem resolvida. Eu já queria terminar antes com ele, mas aconteceram várias coisas que acabaram postergando o término. Então, eu acho que quando eu terminei eu tava muito lúcida, assim, sabe? Eu tava muito certa do que eu queria. Então, foi um relacionamento que terminou muito fácil pra mim, assim. E aí é onde começa o problema. Depois desse término, eu conheci o meu ex-namorado, né? Que acabou se tornando meu ex-marido. Ele era descendente japonês, mas, assim, a família dele não era muito tradicional. Na verdade, eles eram zero tradicionais, assim. E foi um relacionamento muito louco, gente. Eu me apaixonei, assim, muito por ele. Ele foi uma pessoa que eu realmente amei muito. Eu tinha certeza que ele era o escolhido de Deus para a minha vida. Aquelas coisas todas, né? E eu tinha 20 anos quando eu conheci ele. E com 23 anos a gente acabou se casando. rasei super nova. E com 26 anos eu me separei. A questão da separação, não vou dar tantos detalhes. Mas, basicamente, foi porque ele me traiu e vida que segue. Ele jura que não. Inclusive, hoje é a primeira vez que estou falando sobre isso, assim, publicamente. Na época, eu conversei com alguns amigos que eram amigos do casal. E esses meus amigos falavam. Não, não, imagina. Ele não te traiu. Ele jamais faria isso. Só que, gente, tem uma coisa que não falha, que é a verdade de Deus, sabe? E eu sempre deixei isso muito claro. Eu sempre falei isso para eles. Você quer fazer alguma coisa errada? Faça. Um dia eu vou descobrir. E, assim, a gente separou. Na semana seguinte eu descobri tudo. Eu peguei tato sem parar dele. Eu estava viajando fora do Brasil. Ele estava todo dia indo para a casa de uma menina. O dia que ele se separou de mim, ele falou que ele foi dormir na casa de um amigo. Eu vou dormir no hotel. Ele foi encontrar com essa menina. Essa menina frequentava a minha casa quando eu estava viajando. Porque eu entrei no Instagram dela. Eu vi foto, stories que estava salvo dela na minha casa, com os meus gatos. Dela frequentando os bares que eu ia com ele quando eu estava viajando. Meus vizinhos, todos viram ele com ela no prédio. Meus amigos do bar. Tem um bar coreano que eu vou sempre, que eu sou muito amiga do dono. E, assim, todos eles falaram que realmente ele estava lá com a menina quando eu estava viajando. Então, basicamente, meu casamento terminou por isso. Não havia sido a primeira vez que ele tinha me traído. Ele tinha me traído na época do namoro e eu perdoei. Ele me traiu quando a gente era noiva, eu perdoei. E, então, essa seria a terceira traição que eu descobri, né? Que aí, depois que eu me separei, as coisas começaram a vir à toa, né? Então, o irmão da minha amiga encontrou ele numa casa de massagem menos de um ano depois que eu tinha me casado. Então, assim, gente, tinha muita coisa aí no meio. Eu não acho que meu casamento tenha sido um modelo. Então, não é uma coisa que eu tenho vontade de falar, sabe? Porque ainda eu tenho algumas feridas, mas eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Não tenho raiva dele. Na verdade, eu tenho dó porque é uma pessoa que vai ficar sempre buscando uma felicidade que não existe. Então, assim, que seja feliz. Que é uma coisa que eu sempre falo também, que gente feliz não enche o saco. Então, vai ser feliz, né? Vai lá viver sua vida. E aí, quando eu penso, assim, no relacionamento que eu fui mais feliz na minha vida, é muito engraçado isso. Mas o relacionamento que eu fui mais feliz foi com o meu primeiro namorado. Mesmo com a questão da família dele não me aceitando, eu e ele, a gente se dava muito bem. A gente era... Eu não sei explicar. Era uma relação muito boa. Então, eu comecei a refletir um pouco do que... Quais eram os pilares, né? Que eu estava procurando para ser feliz em uma relação. E aí, claro, que para mim a questão da religião é muito importante. Porque eu já havia namorado um ateu e vi que não tinha dado certo. Então, religião e valores eu acho que é o mínimo que a gente precisa para estar vibrando, assim, na mesma energia. E a segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, que eu acho muito importante é a questão de hobbies. Então, eu gosto, assim, de novela coreana. Eu me interesso muito pela cultura, pela língua. Eu gosto da comida. Eu assisto programas de entretenimento. Eu assisto novela. Então, assim, basicamente 24 vai. 24 horas não que eu trabalho. Mas 12 horas que seja do meu dia, eu estou vendo coisas relacionadas à Coreia. Então, para mim, hoje, é muito mais fácil e muito mais... Acho que esperto... Acho que esperto seria a palavra. Me relacionar com o coreano não por conta da aparência, mas sim pelo fato de eu gostar da cultura coreana. Acaba sendo mais fácil. Se eu gostasse da cultura japonesa, da mesma forma que eu gosto da cultura coreana, talvez eu fosse mais feliz estando casada com o japonês. Então, eu realmente me interesso e gosto muito da cultura e eu cresci na cultura coreana. Então, eu realmente sinto falta quando eu como comida. Eu gosto de praticar a língua. Para mim, hoje, faz realmente sentido me relacionar com o coreano. E eu acho que acaba sendo natural isso. Não é uma coisa que eu fico, ai, eu quero caçar um coreano. Tipo, não. Acaba que eu tenho muitos amigos coreanos. Eu acabava flertando mais com coreanos. Os coreanos também acabavam vindo mais para mim. Então, isso acabou sendo uma coisa natural. Eu vejo muitas meninas, muitas, muitas, muitas mesmo, me mandando mensagem. Ai, me ajuda. Eu quero achar um namorado coreano. Eu quero achar um amigo coreano. Eu quero estar com pessoas coreanas. Cara, isso é muito delicado. Porque eu não tenho a fórmula. Eu não posso virar para você e falar. Ah, não. Vai naquele bar, porque aquele bar tem coreanos que vão te acolher. Tipo, não existe uma fórmula, sabe? É uma coisa que é muito natural. Então, claro, se você vai para a Coreia, você vai estar rodeada de coreanos. É muito mais fácil você conhecer. Mas aqui no Brasil é muito limitado. Primeiro que a maioria está em São Paulo. Então, já acaba limitando bastante. E segundo que existe uma questão da colônia, que é um pouco mais fechada. Eu já expliquei isso em um vídeo para vocês. Inclusive com a minha amiga Esther, que é coreana. A gente conversou sobre isso. Então, eu acho que querer forçar uma situação é um pouco delicado. Mas isso não significa que você não pode, você não vai, não tem nada a ver. Eu acho que sim, se você gosta da cultura, se você quer se relacionar com o coreano, beleza. Vai fundo. Só que eu acho que o que você precisa tomar cuidado é você querer estar com ele só por ele ser coreano. Então, por exemplo, a imagem que a gente tem de um coreano, pensando assim... Hoje, tá? Com o K-pop bombando, com novela e tudo mais. A imagem que se tem de um coreano é que ele é romântico pra caramba. Ele é aquele cara que você vai ficar bêbado, ele vai te carregar nas costas. Seu cadarço vai desamarrar, ele vai ajoelhar e vai amarrar. Ele é super fofo. E, gente, não. Essa é a imagem que a novela coreana, a indústria de entertainment coreano, está criando de um homem. Então, acaba que você está idealizando um tipo de homem que talvez não seja a personalidade do coreano que você está conhecendo. Ainda mais falando aqui no Brasil. No Brasil, os coreanos são mega brasileirados. Então, assim, é uma pessoa normal. Esse é um tema mega delicado, assim, pra eu falar. Eu nem sei se eu vou postar isso no canal, mas eu acho importante. Porque você precisa procurar aquilo que te faz bem. Então, eu hoje já namorei coreano, já namorei brasileiro, já namorei presidente japonês, já namorei brasileiro geral. E, assim, hoje eu me vejo mais feliz estando com coreano. Muito por conta de gosto, de rotina, de cultura, de língua, de comida. Meio que o pacote, acho que básico para um relacionamento dar certo, o meu hoje é com coreano. E eu tentei, eu tentei estar com o japonês, eu tentei estar com o brasileiro. E chegava uma hora que, sei lá, não rolava mais, entendeu? Os gostos não batiam. Então, acho que você... A primeira coisa que você precisa avaliar é o que você gosta e o que você quer para a sua vida. Independente de raça. Eu acho que raça é uma coisa complementar. Você tem, sim, o seu gosto, a sua aparência, preferência, beleza. Mas acho que isso não pode ser o drive, não pode ser o caminho, sabe? O principal motivo. E acho que isso também é uma coisa que, para os homens coreanos, acabam sendo ruim. Porque eles sabem que Coreia está em evidência. Então, acaba que eles se questionam. Ah, essa menina, ela quer me conhecer por mim, porque ela quer me conhecer, porque ela me achou interessante. Ou ela quer me conhecer porque eu sou coreana. Ela quer estar comigo porque ela quer falar que ela namora um coreano. Então, acho que tem que ter essa delicadeza, assim, de olhar o outro, né? Acho que isso é muito importante. Não só estar com alguém, estar com um boy somente porque ele é coreano. Porque isso não vai se sustentar. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Eu quis gravar esse vídeo muito, assim, como um desabafo. Foi a primeira vez que eu falei sobre o meu divórcio, assim, para o mundo, né? Para o YouTube. Não quis dar muitos detalhes, mas expliquei, assim, bem por cima o que aconteceu. Eu sempre namorei para casar. Então, meu sonho de vida era casar. Realmente, me casei com 23 anos. Não acho que foi um erro, porque acho que tudo na vida é aprendizado, assim. Mas, com certeza, eu escreveria minha história diferente hoje em dia, sabe? A gente tem uma mania de querer controlar tudo. Querer controlar a nossa vida. Eu aprendi que não é assim. A gente tem que realmente entregar na mão de Deus e deixar as coisas fluírem, sabe? E o que não é seu, Deus vai tirar. Então, eu estava relutando. Eu estava casada com uma pessoa que claramente não era para mim, porque errou comigo no namoro, errou comigo no noivado. Eu ainda, tipo, incentivei, incentivei a insistir. E chegou uma hora que Deus mostrou que não era para mim. Antes de me separar, Deus me mostrou que o mundo é muito grande. Que, assim, tem muita coisa para se viver. Tem muitos homens que vão te valorizar, assim, da maneira que você merece. Então, muita gente fica... Ai, nossa, o Alex foi a maior besta de ficar insistindo em você. Cara, hoje em dia isso é o mínimo que eu exijo, sabe? Eu quero alguém que realmente queira estar comigo. Eu não quero alguém que, ah, por conveniência quer estar comigo, ou porque me achou bonitinha. Não, eu quero alguém que realmente me ame, que realmente queira estar comigo. E hoje é uma coisa que eu sinto do Alex. Ah, a gente vai casar, ter filhos? Gente, não sei. Não vou fazer planos em relação a isso. Mas a gente está muito bem. Ele me ama muito de uma maneira, assim, muito pura. De uma maneira muito gostosa. Estar com ele é um grande prazer, assim. São momentos incríveis. E é uma coisa louca, que é um sentimento que eu tive pouquíssimas vezes nos últimos seis anos desse meu relacionamento. Justamente por não ser o relacionamento certo para mim. O que pegou mais para mim, assim, acho que foi a questão do divórcio por ser uma mulher cristã. Então, eu me senti uma fracassada como mulher. Eu me senti uma fracassada como uma mulher cristã. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que Deus me consolou muito, sabe? Eu senti que... Ai, gente, não sei explicar. Assim, não era para ser. E eu fiquei muito bem e muito rápido. Foi uma coisa muito louca. Eu chorei três dias e falei, cara, chega. Não quero mais, assim, sabe? Não é o que eu quero para a minha vida. Vá com Deus e tchau. Acho que esse vídeo ficou muito louco. Eu comecei falando uma coisa e terminei falando outra. Louca. Mas, é. Acho que foi um desabafo. Acho que para as meninas que me seguem, a mensagem é essa. Você tem que estar com alguém que te faz feliz. Independente da nacionalidade. Não queira namorar alguém. Principalmente, não queira namorar um coreano. Só pelo fato dele ser coreano. Acho que você tem que amar alguém por amor. E isso, acho que, não é pré-definido por raça, sabe? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha. Me segue no Instagram, que é onde vocês sabem que eu interajo com vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.